Música 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 Então Aidar Música 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 Attention, você nos faz ver seus trésoros lá. Isso são de jovens de palmias. Nós temos de l'acacia albida, nós temos de rogni, nós temos de jovens palmias. E nós fazemos, por exemplo, o cadro de l'acacia albida. Porque são árvores que são muito importantes, que estão em torno de desaparecer. E nós tentamos fazer testes para gerar rapidamente. E quando temos uma solução, nós temos para o momento, como o rogni, quando temos uma solução, nós temos isso nos lugares e a desmultiplos rapidamente. Nós estamos chegando com o rogni a produzido 2 milhões de rognias e com a mangrove a produzido 68 milhões de rognias. Então, você faz campanha, mas eu não compreva o ponto de querer um dia o presidente de este país. Não, mas não me interessa. Não, mas não me interessa. Eu quero ser um desenvolvimento, isso é isso que me apaixonou. Não é o poder... E, diga-me, é o presidente. Porque eu, você faz... Eu não sei se... Quando você está em campanha, você faz um rognias? Você fala aos outros rognias? Sim, rognias, sim. Mas, claro. Eu falo rognias, eu falo rognias. Eu falo mesmo do verlan rognias. Olof, mas eu falo da alaca. Isso é um rognias? Olof, mas eu falo da alaca. Isso é um rognias. Isso é um rognias. Então, a próxima é sobre o site, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. É legal. Olof, mas eu falo da alaca. Olof, mas eu falo da alaca.